E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera, dessa vez aqui eu vou mostrar pra vocês uma novidade super bacana que foi colocada no Minecraft Pocket Edition E eu acho que vocês vão gostar dela pra caramba, beleza? Então galera, antes da gente começar aqui eu quero pedir duas coisas pra vocês A primeira delas é que vocês deixem o joinha aqui agora no vídeo se vocês ainda não deixaram E a segunda coisa é que vocês se inscrevam aqui no canal pra vocês poderem receber todos os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês essa novidade e vamos nessa Bom galerinha, então agora nessa tela vocês já conseguem ver qual que é essa novidade Que é basicamente as coordenadas aqui do Minecraft Pocket Edition, né? Aqui no meio da tela agora aparece aqui essa posição que são os três números da nossa coordenada E galera, faz muita falta essas coordenadas aqui do Minecraft Pocket Edition Pra vocês poderem colocar essas coordenadas aí no seu jogo Tudo que você precisa fazer é baixar um arquivo que tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Aqui embaixo do vídeo e apertar em cima dele que ele vai ser instalado no seu Minecraft automaticamente, beleza? E olha só que bacana galera, aparece a posição que você tá totalmente atualizada, sem travar, sem nada E assim você pode fazer muito mais coisa aqui no Minecraft Pocket Edition, galera Como por exemplo, olha só, vamos supor que você queira colocar um raio aparecendo aqui em cima desse bloco, galera Então você tem que escolher muito bem o lugar, você anota essa posição e agora depois então você digita o comando Olha só galera, que fera, ó Vamos lá, barra, summon, lightning bolt, desse jeito E agora coloca a coordenada daquele lugar que é 5, 85, 105, né? Que eu anotei aqui Então galera, olha só o que vai acontecer, vai cair um raio em cima daquela coordenada Então agora ficou muito mais fácil de você descobrir as coordenadas e também de você não ficar perdido aí no Minecraft, né galera? Porque como você sabe, né? Você pode ficar muito facilmente perdido aí sem coordenadas, né pessoal? Mas enfim galera, eu achei que essa novidade aqui foi muito bacana Ela é muito fácil de instalar, que nem eu falei, é só você baixar ela e apertar em cima que ela vai ser instalada E depois é só você ativar ela aqui no seu Minecraft, beleza? Então galera, o que vocês acharam dessa nova criação aqui? Eu achei ela muito fera, vai ajudar pra caramba E eu vou até usar ela aqui por bastante tempo, né? Mas pessoal, eu fico por aqui então Não se esqueçam de deixar o joinha aqui nesse vídeo E também de mandar pros seus amigos aí Pra todo mundo ficar sabendo dessa novidade, beleza? Então a gente fica por aqui Muito obrigado por tudo família Valeu, falou e fui!